Antes do programa começar, eu quero só lembrar a todos da tragédia que tá rolando no Rio Grande do Sul. Por dois motivos. O primeiro motivo é mandar meu abraço e meu carinho a todos os nossos ouvintes, direta ou indiretamente afetados pelo desastre. A quem tem família, amigos, animais de estimação, ou mesmo bens materiais como as próprias casas, em risco ou já perdidos, deixo aqui meus sentimentos e desejo força. O segundo motivo é pra lembrar você de colaborar com o que puder, seja através de dinheiro ou da doação de alimentos não perecíveis, água mineral, roupas, cobertores, toalhas, enfim, tudo o que você puder. Existem pessoas que perderam absolutamente tudo e podem contar com a sua ajuda, com a nossa ajuda, pra se reerguerem. Mesmo que pareça pouco o tanto que você pode ajudar, ajude. Muita gente ajudando, cada um com um pouquinho, faz uma diferença enorme. Lembrem-se de conferir e colaborar com campanhas solidárias confiáveis, então dê preferência a órgãos oficiais ou pessoalmente conhecidos por vocês. Estamos juntos Rio Grande do Sul, meu coração tá com vocês. E ouvintes, vamos fazer a nossa parte. E ficamos na torcida pra que tudo isso fique pra trás o mais rápido possível. Quanto mais tempo passa, mais eu me convenço de que a vida é feita de ciclos. E lá vem o Vidânia, meter a voz dele, a decortela, e filosofar sobre como ele enxerga a vida, o viver e o agir. Sim, é bem por aí que esse monólogo vai passar. Tem momentos na vida que parece que a gente se convence de que tudo está certo. Tudo está onde deveria estar, perfeitamente posicionado. E tudo parece tão estável que dá a falsa sensação de que nada pode tirar aquilo do lugar. Lembra dos Três Porquinhos? Tem várias versões sobre os materiais de construção que eles utilizaram, mas como o porco, na verdade, não constrói casa, pelo que eu aprendi com o Sérgio Rangel, na Eliana, eu vou estabelecer aqui os materiais de construção das casas dos porquinhos que moram dentro da minha cabeça. Eu vou até criar nomes pros porquinhos, porque eu sou desses, acho que fica mais lúdico. Cláudio Prepúcio, o porquinho mais irresponsável, resolveu fazer sua casa de papelão. Ele levou aproximadamente 20 minutos pra montar sua própria casa, como quem faz um lar temporário no Minecraft só pra passar a primeira noite. E acaba ficando lá pra sempre, naquele casebre de terra horroroso, que nasceu de um buraco cavado pra baixo. Ricardo Piroco, o porquinho de irresponsabilidade média e um tanto questionável, resolveu fazer sua casa de madeira. Algumas madeiras ele comprou, outras ele encontrou na caçamba. E algumas emendas ele fez com pedaços de bambu, que sobraram das caftas que ele comprou na quermesse, afinal, ele fez sua casa na primeira semana de julho, aproveitando o finzinho da época das festas juninas, no caso aqui já julinas. Sérgio Perínio, o porquinho mais responsável, fez sua casa de tijolos, com janelas de vidro. Seguindo o projeto de uma arquiteta renomada, realizado por um engenheiro ágil, que, a fins de contos de fadas, entregaram tudo no prazo e sem nenhum problema durante a obra. É conto de fada. E ficou uma casa instagramável, com varanda gourmet, com um pé direito muito alto, cerca de seis metros. O que tornou tudo mais difícil na hora que o Sérgio precisava trocar uma lâmpada. Devia ter visto isso com arquiteta, né Sérgio? Enfim, tudo isso pro lobo mau vir, soprar e derrubar a casa de geral. É aí que tá. Tudo na vida depende da força do sopro do lobo mau. É assim, né? A gente geralmente começa uma nova empreitada com a mesma confiança que passa a casa de papelão do Cláudio Prepúcio. Uma insegurança enorme. Com o tempo, ela vai parecendo a casa de madeira do Ricardo Piroco. Tem uma certa instabilidade? Tem. Mas já dá pra dormir pesado ali dentro. Dá pra confiar que aguenta um sopro ou outro do lobo, né? É aquele lance, aquele tipo de coisa que se a vida der uma rasteira na gente, a gente sente que aguenta. Tem algumas coisas que acabam nos deixando com a confiança da casa do Serjão Perínio. Mas o lobo da vida real, ele é complicado, né? Porque toda a estabilidade de qualquer aspecto da sua vida só depende disso. Da força do sopro do lobo. Nos últimos cinco anos, eu tenho me questionado muito sobre isso. Existe, de verdade, alguma coisa na vida com real estabilidade? Há cinco anos, eu era uma pessoa completamente diferente do que eu sou hoje. Ainda vivia meu primeiro relacionamento, que na época passava da marca dos sete anos e trabalhava há cinco ou seis anos com desenvolvimento de software. Tudo na minha vida parecia, de alguma forma, desenhado. E lá estava eu, confortável, com a sensação de que nunca mais daria um passo em falso na vida. E o lobo soprou forte. Forte o suficiente não pra derrubar só as casas de Cláudio, Ricardo e Serjão. Forte o suficiente pra espalhar um vírus pelo mundo todo ao mesmo tempo em que eu terminava meu relacionamento e agora me encontrava absolutamente fechado dentro de casa. E eu não vou mentir. Em algum momento naquela época, eu simplesmente desisti. Me convenci de que nunca mais seria feliz, que a vida não voltaria ao normal, que a gente nunca ia sair de um contexto de isolamento social. E cheguei até a ser grato por tudo que vivia antes dali, porque tudo que eu viveria depois daquilo seria menor e menos importante. E foi depois daquilo, naquele ano, que eu aprendi que eu tinha uma capacidade que eu jamais imaginei que eu tinha. A capacidade de pegar tijolos do chão, recolher madeiras, até bambu de cafta, ou os papelões do chão, e reconstruí as minhas casas pra cada aspecto da minha vida. E comecei a aprender algo que cá entre nós nem sei se eu aprendi totalmente ainda. A respeitar o lobo. A entender que é importante construir a casa mais sólida e segura possível, mas aceitar que até essa casa é capaz de ruir. Nem tudo, na verdade, eu acho que quase nada tá no nosso controle, né? E tudo bem se ruir. É disso que eu quero falar no programa de hoje. Sobre a arte de se reinventar. Sobre a capacidade de acordar de um sonho que se tornou um pesadelo e ter coragem pra dormir, pra sonhar de novo. Torcendo pra que dessa vez o sonho seja bom. Reinventar, resplandecer o que não apagou. Em mim nada mudou. Eu sei que o sonho ainda pode acontecer. Essas são as palavras que eu repeti como um mantra. E são belas palavras. Sem dúvida são belas palavras. Sério, são belas palavras. Eu sei disso porque elas são do cantor belo na música Reinventar. Seja bem-vindo. Eu sou o Príncipe Vidani e você está dentro da minha cabeça. Toda segunda-feira eu pretendo pegar na sua mão pra mostrar um pouquinho de como é viver aqui dentro. E hoje dentro da minha cabeça recebo o Léo Lopes. Olá, Léo. Olha aí, que prazer dividir esse espaço coletivo aqui. Uma cabeça que você já viu em momentos bem diversos, inclusive. Já há muito tempo acompanha a cabeça. Conheço bem essa cabeça. That's what she said, né? Caraca. Sei que tem muita gente aí dentro também. Então é muito legal compartilhar aqui. Tem. É um perigo. Cada um com o seu cantinho aqui. Cabe, cabe, cabe todo mundo. Tem lugar pra todo mundo. Pô, Léo, inclusive, uma coisa que eu queria trazer pra todo mundo, que é uma informação, né? Eu lembro da minha surpresa, do choque de descobrir que é Léo de Leandro e não de Leonardo. Isso até hoje me traz histórias boas e problemas, inclusive. Mais recentemente aí aconteceu, de novo, o fato de terem usado Leonardo Lopes, subentendendo que o Léo seria de Leonardo, pra um contrato aí. Quase que eu não consigo fechar o contrato por causa disso. A pessoa... Caraca! É, fiz uma viagem recentemente pros Estados Unidos com a Nath, né? E aí um amigo ajudou a gente a fechar com hotel, né? E tal. E eu perguntei várias vezes. Precisa de dado? Nossa. Não, imagina, sossegado. A hora que volta a confirmação de reserva, Leonardo Lopes e acompanhante. Caraca, que sacanagem, cara. Como é que eu vou entrar nos Estados Unidos e provar que é pra mim essa reserva, né? Já tinha acontecido lá em 2019, eu acho, quando o Caco tava no podcast do Zorro ainda, lembra? Uhum. E ele me convidou pra ir lá gravar e tal, e aí a Globo emitiu a passagem aérea no nome de Leonardo Lopes. E aí, perdi o voo. Perdi o voo. Caraca! Mas por conta desse voo que eu perdi, eu não estava no avião durante a maior chuva da história do Rio de Janeiro. Eu acabei indo depois. Aí quando cheguei lá, o aeroporto tava lagado, ninguém saía do aeroporto. Fiquei preso durante uma noite num hotel e foi nesse dia que conheci Carminho e Nazaré Tedesco. Lembra daquela foto? Olha aí, lembra. É verdade. Caraca. Ou seja, eu só conheci Carminho e Nazaré Tedesco porque confundiram o meu nome Leandro com o Leonardo. Essa é uma história boa. Todo mundo sempre te chamou de Léo? De infância mesmo? Na verdade, não. Não, infância eu sempre fui Lê, né? Porque eu sou aqui do interior e o interior chama do primeiro nome aqui, chama Lê, P, G, U, T. Eu lembro da sua mãe e do seu pai te chamando de Lê quando a gente foi aí ano passado. O Léo veio do Japão, porque o que acontece? Meu nome é Leandro, é difícil de o japonês pronunciar. Reandro, Reandro, Reandro. Ficar muito enrolado, né? E Lopes também, né? Reandro, Reandro, Reandro é um trava-língua pro japonês. É. E aí eu tava no Japão, aí um sensei falou, ah, isso aqui, né? Buradiro Karakita Kenshiu Seno, Reandro, Reandro Lopes, né? Esse aqui é o seminarista que veio do Brasil, Leandro Lopes. Aí eu falei assim, ele virou que nem o Romário, virava antigamente. Eu falei, não tem apelido não, peixe? Aí eu falei, porra, tem um senpai que me chama de Léo por causa de uma brincadeira. O senpai é um veterano, né? Que cuidava da gente. Me chama de Léo por causa de uma brincadeira dos três patetas que tinha lá o negócio do Léo. Eu falei, ei Léo, sua cabeça é de pudim, não sei o quê. E ele brincava comigo de Léo. Aí Léo, 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 Léo Lopes, mais fácil de pronunciar. Aí no Japão começaram a me chamar de Léo. Caraca! Voltei pro Brasil. Aí até mudei de carreira, tudo. E virou, continuou Leandro, Leandro e tal. Quando eu tirei o meu DRT de radialista, e eu fui começar a trabalhar lá na Rádio Fênix 2, na Rádio Banzai, né? O Ricardo San, da Transamérica, que era o coordenador artístico, aí ele falou, e aí Leandrão? Não, eu chamava de Leandrão. O pessoal me chamava ou de Leandrão ou de Lopes. Caraca! Quem é da Toyota até hoje me chama de Lopes. Lopes, e aí Lopes? Era só Lopes. E o Ricardo San me chamava de Leandrão. Ô Leandrão, e aí? Tá na hora de começar aqui, vamos tirar a foto aqui do site e tal, anunciar a sua estreia. Leandro Lopes vai ser o nome mesmo? Não é muito sonoro, né? Leandro Lopes, pra nome de locutor. Você não tem algum apelido, não? Ele perguntou a mesma coisa que o sensei perguntou no Japão. Aí eu falei, ah, me chamavam de Léo, uma época e tal. Léo Lopes. Pô, Léo Lopes é um nome legal. Léo Lopes, se você quiser, podemos assumir. Aí, Ricardo San acabou me batizando artisticamente como Léo Lopes, e de lá pra cá, eu tô usando. Caraca, o Léo, se for ver, então o Léo nem vem de Leandro, né? Não, não, não tem nada a ver. Caraca! Olha aí. Vem de uma brincadeira, é. Uma brincadeira, eu nem lembro qual era a origem dessa brincadeira. Eu sei que passava os três patetas, aquela série antiga, e era Larry, Curly e Moe, e um deles tinha o apelido de Léo. E aí a gente, nós éramos em três pré-seminaristas em Campinas. Então nós éramos os três novatos, éramos os três patetas, né? Entendi. E nessa ele, o Maurício, que era o senpai, me escolheu pra ser o Léo do trio, e até hoje ele é o único cara que naturalmente me chamou de Léo a vida inteira. Olha aí, cara. Eu não fazia ideia que não tinha necessariamente a ver com o Léo, e faz todo sentido o Léo não ter acento, né? Isso. Diferente do Léo de Leonardo, que geralmente a galera já escreve com acento automático, o teu não tem, né? Exato. E eu sou o chato, apesar de eu não ter nada, né, Léo, o nome é artístico, mas quando escrevem com acento eu falo, ó, dá pra tirar o acento? Nossa. É que nem radiofobia, que não tem acento, mas eu peço pra ter. Porque radiofobia é uma palavra que eu só fui saber que existia de verdade muito tempo depois de ter criado radiofobia, né? Eu lembro da tua trajetória de vida de ver por fora, assim mesmo, a gente já se conheceu, você já trabalhava com podcast, então tudo isso já tinha passado há um bom tempo, mas a gente já trocou muita ideia ao longo de todos esses anos, aí, mais de, sei lá, 10, 11, 12 anos que a gente se conversa. Com certeza. Saber dessas histórias suas de, pô, você foi seminarista, eu não sei se você enxerga seu tempo no seminário como um tempo de missão ou se você já considera trabalho, né? Eu sei que é um misto dos dois na prática, mas não sei se você já considera que foi uma carreira ou que era simplesmente um chamado, sei lá. Pois é, eu tava pensando nisso esses dias, porque agora em julho, no dia 31, eu faço 50 anos de idade. Parece que eu fiz podcast a minha vida inteira, mas eu só fui fazer escola de rádio com 31 e o radiofobia nasceu, eu já tinha 34 pra 35 anos, foi em 2009. Caraca. Eu ia, tava, foi em março de 2009 que eu publiquei, em julho de 2009 fiz 35 e acabou de fazer 15 anos de radiofobia, né? Tem muita gente que agora tá com 35 anos ou com 20, sei lá, entendeu? E eu comecei com 34, quer dizer, quando eu comecei já era pai de dois filhos, logo logo já veio mais um. Então esses dias eu tava pensando, conversando com a Ana e tal, dessa noção, primeiro de que o tempo passa muito rápido, puta que pariu, e segundo de que como já fiz coisas, né? Então eu mudei o rumo da minha vida pelo menos umas quatro vezes ao longo da minha trajetória adulta já, é. E quando eu me tornei seminarista com 18 anos era chamado mesmo, era missão, assim. Nunca tive a sensação de que fosse trabalho, porque veio realmente como missão em primeiro lugar, a partir do momento que eu casei, e aí veio o primeiro filho, e aí vem a obrigação de ter que alugar uma casa, sustentar uma casa e tudo mais, aí a gente fala pra pensar, bom, porque até aquele momento, pro Japão eu fui com bolsa da igreja, nunca precisei pagar nada, sempre tive lá o auxílio e tal, não sei o quê. No momento que você casa, que você tem uma estrutura pra sustentar, já pensando numa família e tal, aí vem a sensação de que sim, é missão, porém também é meu trabalho, né, eu sou remunerado por isso e eu preciso sustentar a minha família. Eu fiquei 12 anos lá. A gente passou por isso também, né, Léo, essa percepção em relação ao podcast também, em algum momento entender que, cara, é o que eu gosto de fazer, é o que eu amo fazer e depois entender, também é meu trabalho, acho que tem uma parada, eu acho que a gente olha pra vida sobre vários aspectos diferentes, né, acho que a gente, pô, mudei de carreira várias vezes, cara, esse é um aspecto que a gente às vezes chacoalha toda a vida e, pô, vou mudar de direção aqui e vamos ver o que vai acontecer, mas você também, além de tudo, mudou fisicamente, de lugar, né, de país, de cidade pra caramba. Isso, nossa, mudei muito. Você morou onde? Japão? Só no Japão você morou em quantas cidades lá? Cara, não dá pra, não lembro, não sei de cabeça, porque foi muita cidade. Eu sou nascido em Serra Negra, aí eu fui pro pré-seminário, 18 anos, fui pra Campinas, três meses. Passei no seminário, fui pro Rio de Janeiro, fiquei um ano. Aí, segundo ano de seminário, São Paulo, um ano. Aí, fui pro Japão, fiquei um ano no Japão, voltei pro Brasil, esperando a matrícula da escola de japonês e voltei pro Japão, fiquei mais um ano e meio. Aí, do Japão, fui pro Sri Lanka, fiquei seis meses. Caraca. Voltei pro Japão, fiquei mais um mês fazendo relatório, isso já estamos no final de 97. Voltei pra São Paulo, fiquei dois meses em São Paulo. Janeiro de 98, fui pra Belém do Pará, fiquei cinco anos em Belém do Pará. Lá eu casei, a mãe dos meus filhos é lá, é do Rio de Janeiro. O Lucas, né, meu filho mais velho, Chinela, seu amigo Chinela. Uhum. Raider. Raider, nasceu em Belém do Pará, no dia de Natal, 25 de dezembro, nasceu em Belém. Falei. O pobrezinho nasceu em Belém, dia 25 de dezembro. O menino. Menino, menino, menino Lucas. E aí, eu fiquei cinco anos, depois de Belém, São Paulo, fiquei em São Paulo no Departamento Internacional, 2003, final do ano, passei três meses na Bolívia. Aí começou o fim, porque depois que eu voltei da Bolívia, a igreja queria me transferir pra Costa Rica. E na época o Lucas já tinha nascido, né, a gente já tava em São Paulo. E aí eu iria pra Costa Rica, mas eu teria que ficar lá quase um ano sozinho, sem a família. Caraca. Aí pela primeira vez, em 12 anos, eu disse não. Falei, não vou, sem a família não saio mais daqui. E aí, um chazinho de cadeira legal e tal, um aninho mais ou menos de castiguinho. Fiquei indo e voltando pra Guarulhos de ônibus todo dia. Eu voltei a pegar as quatro horas de ônibus em São Paulo, como uma espécie de, né... Punição. É, puniçãozinha. E aí, em março de 2000, janeiro de 2005, eu fui convidado a me desligar. E aí eu me desliguei tranquilamente. E aí que eu fui fazer escola de rádio, aí que eu conheci o Japa, fui pro Pânico. Aí que minha vida começou a ir pro rádio, né? Essa coisa de fazer escola de rádio e tal, começou ali. Então... E quando você trabalhou, que você falou que trabalhou na Toyota lá, você trabalhava como tradutor? O que que... Foi depois disso, é. Porque quando eu saí da igreja, o que que eu sabia fazer? O curso que eu fiz no Japão, aqui não tem equivalência acadêmica de universidade. Então, pra todos os efeitos, a faculdade que eu fiz lá, aqui não valia nada. Sobre o que que seria? Japonês. É, de língua. Ah, de letras mesmo, de língua. É, de letras. É, japonês. Eu me formei em japonês. Na minha época, não sei se você sabe, tem um exame de proficiência, né, do idioma. Tem. Em inglês tem o TOEFL lá, que é o conhecido. Isso. Cambridge, TOEFL, Michigan, não sei o quê. No Japão existe o Nihongo no Ryokushiken. É o exame de proficiência do japonês. Hoje em dia, são cinco níveis. Do cinco ao um. Na minha época, eram quatro. Quatro, três, dois, um, né? Do mais baixo até o mais alto. Eu tirei os quatro em quatro anos seguidos. Porra! Em quatro anos, eu tirei o primeiro nível de proficiência do idioma. Pra você ver como eu era monstrinho, CDF pra caralho. E sempre me dei bem nos idiomas, né? Então, quando eu saí da igreja, o que que eu posso fazer? Ah, o que que eu consigo fazer, né? Consigo trabalhar com tradução, com tal. Então, o que que eu fiz? Eu peguei o meu fundo de garantia e comprei um curso de técnicas de tradução pra dublagem e legendagem. E aí, eu fui trabalhar como freelancer pro Estúdio Mundo e fazer legenda e dublagem pra... Não como voz, mas o texto, né? Fazer na métrica direitinho, o tempo que aparece em tela, aquela coisa toda. E aí, eu distribuindo currículo... Como eu já tinha ido pro Japão e tal, eu deixei currículo na JAICA, uma associação de intercâmbio, né? Cooperação Internacional, Japan International Cooperation Agency. E deixei no consulado japonês também. E aí, um dia, me ligam, dizendo que se eu podia fazer uma entrevista pra um projeto de um... Uma missão de uns japoneses cientistas que vieram pra fazer um estudo de melhoria ambiental da Represa Billings, na Grande São Paulo. Negócio de poluição, acendimento e tal, né? Na época que tinha área industrial, Rio Pinheiros levava todo aquele lixo pra dentro da Represa. O município de São Bernardo do Campo fez uma parceria com a Bacia do Alto Tietê e conseguiram essa parceria com a JAICA. Eu consegui esse trabalho, fiquei um ano e meio como líder da equipe de tradutores, trabalhando direto pra eles. Aí que eu me mudei pra São Bernardo. Aí que mais uma mudança também, de São Paulo eu fui pra São Bernardo. E aí foi nessa época que depois acabou o projeto JAICA. Eu tava na rádio na época, mas a rádio nunca me pagou bem, porque era um trabalho mais assim de fim de semana e tudo mais. Já tinha tirado meu DRT, já fiquei um ano estudando, né? E morei em São Bernardo. Como eu tava em São Bernardo... E você já tava com dois filhos, né? Dois filhos já, né? Acabei caindo na Toyota porque um cara que trabalhava no departamento de comunicação, era o único que falava japonês, foi pro Japão, pela Toyota mesmo. E aí a vaga dele, que era relações públicas pra cuidar da comunidade japonesa e ser uma espécie de ghostwriter do presidente, ajudar ele com os speeches em inglês, português, japonês, tinha que saber escrever as três idiomas e tal. E aí mesmo sem ter curso superior aqui no Brasil aprovado, a Toyota me contratou como analista pleno de relações públicas. E aí eu entrei na Toyota morando em São Bernardo, mas pra trabalhar em São Paulo. Então, cara, eu tive que me reinventar um pouquinho, viu, ao longo desse período aí. É coisa, hein? Saí de um cara que saiu da sua cidade com 18 anos pra ser missionário, né? Com uma sensação de sacerdócio. E de repente eu tava de terno e gravata trabalhando no mundo corporativo, vendo cobra, comendo cobra todo dia lá. Não foi fácil não, cara. É, e aí acho que até é engraçado, né? Porque a galera te conhece nesse meio de podcast que a gente conhece já muito por ser um cara de backstage, né? Enfim, ser um cara de edição e tudo mais. Muita gente que olha pra você, olha como referência de, pô, o Léo que edita o Nerdcast, por exemplo. E aí a galera, acho que é o principal trabalho, pelo menos o mais público, é esse. E, pô, ao mesmo tempo a gente tem a galera que vai, te conhece, que dá uma chance pros outros trabalhos, acaba indo pro Radiofobia, pros outros podcasts todos, que você fez ao longo de todos esses anos. O ponto de vista de quem tá fora é, pô, o Léo que edita o Nerdcast. Isso. Mas pra você que tá vivendo, pra quem tá dentro, é, a gente, cada mudança dessa é uma mudança de, pô, eu vou começar a me enxergar como essa pessoa. Em algum momento, quando a gente tá, acho que o exemplo principal de mudança de carreira, de se reinventar, é mudança de carreira, né? De se reinventar, porque isso acontece relativamente bastante comum com a galera. Nem que seja uma vez que você passar a ser estudante, que é o seu primeiro, entre aspas, trabalho, e virar e falar, pô, vou ter um trabalho agora, o que que eu sou? O que que eu quero ser? Tem gente que já se encontra de primeira e ali fica até o resto da minha vida, sei lá. Isso. O resto da sua vida, né? Não é o caso da minha, inclusive. Pois é. Mas eu vejo, por exemplo, cara, na minha família, meu pai tentou duas faculdades até se formar engenheiro civil, mas era tudo de engenharia, então era tudo meio perto. Mas o meu irmão, pô, meu irmão é engenheiro civil, mestre em engenharia formado pela USP e cantor, vocalista do Rosa de Saron, é meio que... É isso aí. São carreiras muito opostas e em algum momento é aquele negócio de você diferenciar o que você sabe fazer do que você faz pra viver. Isso. Você em algum momento se encontrou no rádio pessoalmente, virar e falar, pô, eu gosto de fazer essa atividade, olha que legal, isso aqui me satisfaz. Em algum momento você viu, pô, peraí, eu consigo trabalhar com isso, eu consigo locutar, não necessariamente numa rádio formal com antena FMAM, mas eu consigo fazer um programa e fazer o que eu queria fazer na rádio, exatamente igual aqui, me realizar, transformar isso no meu trabalho. E a gente, eu não sei você, Léo, mas eu, cada mudança de carreira da minha vida, seja dentro de TI até de, pô, entrar como estagiário em mídias digitais, eu comecei a trabalhar com BI no começo da minha carreira lá em 2013. Trabalhei um ano com isso, aí fui pra programar, até virar líder de célula de desenvolvimento mesmo e acabei virando gerente. A hora que eu virei gerente, eu lembro que a mudança na minha cabeça é, puta, eu não sei fazer isso, eu tô só fingindo que eu sei que eu tô fazendo, porque acho que não é nem a questão de síndrome de impostor, a questão é, a gente não se convence que a gente é aquilo ainda, a gente tá num processo de construção dessa persona nossa que vai ser alguém confiante. É, eu passei por isso também. E eu acho que é engraçado quando isso é uma escolha nossa, de mudança de carreira, é uma forma mais natural, é uma forma mais confiante de ver as coisas. Agora, quando é uma escolha externa, por exemplo, quando eu fui demitido ano passado, e eu tive que mudar de carreira, não que eu tive, eu podia ter procurado outro emprego e tal, mas que eu falei, pô, tem uma outra carreira aqui, eu posso seguir nela, o cagaço que me bateu foi, pô, será que eu tô pronto, será que eu consigo, será que... É, bate. Eu lembro que uma vez eu fiz uma sessão de terapia no passado, que eu falei com a minha terapeuta sobre isso, pô, fui demitido e existe esse trabalho aqui rolando, que tá dando certo, que tá dando dinheiro legal, que consigo me virar. E assim, obviamente que eu tinha um cargo muito bom, que a grana talvez faça falta no primeiro momento, mas eu acho que eu gosto mais de viver disso do que daquilo. E aí eu falava, pô, eu não sei se eu tô confiante o suficiente pra fazer só isso, eu não sei se, sei lá, eu não sei nem como assinar, até hoje eu não sei, num hotel, minha profissão, eu não sei escrever. O que que eu vou escrever? Não sei. Pois é, esses dias o meu filho, o Lorenzo, veio pedindo pra fazer uma entrevista pra escola, né? Tinha que fazer uma entrevista pra aula de leitura e tinha que entrevistar alguém da família. E aí a primeira pergunta da entrevista foi, qual é a sua profissão? Sei lá, pô. Eu sou um radialista, eu tenho o DRT assinado até hoje na carteira do trabalho, bota, mete um radialista aí e tal, mas eu faço tantas coisas que... E foi isso que minha terapeuta me falou, Léo, porque ela virou e falou, pô, você não tem confiança nisso, sendo que você... Quando você começou a fazer rádio na internet, que eu já tinha contado pra ela, né? Falei, pô, em 2006. Ela falou, pô, você tem mais experiência nisso do que com TI. Por que você tá com dúvida se você consegue? Eu falei, pô, é... E assim, eu me dei conta disso depois. Eu falei, caraca, é real, né? Eu tô... Tudo bem, eu não tinha cobrança de um trabalho, não tinha o compromisso de um trabalho. Claro. Mas o saber fazer a atividade, pô, isso aqui, eu tenho... Pelo menos nisso eu tenho que ter confiança, né? Sim. É quando a vida dá esses baques na gente que são de externo pra interno, de fora pra dentro, que a gente se depara com essa nossa capacidade de se reinventar, de fato. É. Que ela acaba virando uma necessidade e não uma oportunidade, né? Porque tem essas duas facetas aí. Sim, necessidade total. E traz um processo doloroso envolvido, né? Porque não é fácil. Primeiro, tem o medo, tem a insegurança. Por exemplo, isso que eu tô fazendo nos últimos 12 anos, não foi nada planejado. Quando eu comecei a radiofobia lá, se eu sair da Toyota, eu fui ser gerente na JBC, né? Passei por essa fase. Aham. Tava como gestor, eu aceitei receber menos pra ter, teoricamente, um pouco mais de flexibilidade de tempo. E... Mas eu ainda não tava feliz, cara. A minha... Eu sempre fui... A Nath que me abriu os olhos, assim, a Nath é minha terapeuta particular. Nath, porque não sabe minha namorada, mas ela faz o papel, acumula o papel de minha terapeuta particular. Acumula a função, olha. Acumula a função pra caralho. E aí, ela falou assim, amor, você é um comunicador nato, você nasceu assim, quer dizer, aquela criança que falava pelos cotovelos, que era defeito, isso se tornou hoje seu trunfo, né? Eu sou um profissional da voz há 20 anos. Eu sempre quis trabalhar, na verdade, assim, atrás do microfone, mas como profissional da voz mesmo, né? Tanto que o que me fez descobrir que existia essa mídia chamada podcast foi a frustração por eu ter me tornado locutor de rádio, mas não poder trabalhar como dublador, que era um outro sonho que eu queria, eu queria trabalhar com locução de rádio e dublagem. E foi na escola de rádio que eu descobri que o dublador, ele tem que ser ator, é uma extensão do ofício do ator. Então, como locutor, por mais que eu interprete bem, texto e tudo mais, se eu não tenho DRT de ator, eu não poderia ser dublador. E aí, na insatisfação de estar trabalhando na Toyota, com o meu DRT de locutor carimbado na carteira de trabalho, enfiado numa gaveta, infeliz, eu falei, mas peraí, eu tenho 33 anos de idade, 32 anos de idade, eu não vou fazer teatro agora, cinco anos de teatro, pra poder fazer dublagem. Tem alguém que se tornou ator, é dublador e não fez teatro? E aí, eu descobri o Briggs, eu descobri que o Briggs tinha entrado sem ter feito curso de teatro, ele entrou pelo talento, ele entrou por ter comprovado outras coisas que ele tinha feito e tal, e eu comecei a consumir tudo que eu encontrava na internet sobre ele. E foi nessa busca que eu achei o Nerdcast 94, que foi a primeira coisa que, o primeiro podcast que ele participou e tal, do Jovem Nerd, e foi o primeiro podcast que eu ouvi na vida. E aí que me veio, assim, falei, putz, isso aí é um programa de rádio, só que tá numa outra mídia, ele não tá no dial, né? Não tá no transmissor, mas ele tá na internet, pô, eu conseguiria fazer um lance desse. E aí que veio a ideia de chamar o Queça, que é amigo de infância, que gravava fita cassete comigo e tal, a gente retomar, inclusive ele é padrinho do Lourenço, e retomar essa brincadeira. Mas a minha grande frustração foi não ter me tornado locutor de rádio mesmo, em primeiro lugar, que eu queria ter sido locutor de rádio mesmo, o cara que faz rádio. Apesar de ser uma profissão lazarenta, porque paga-se muito mal, os caras têm que trabalhar em três, quatro rádios diferentes, fim de semana e tudo mais, eu tenho essa frustração de não ter me tornado, não ter trabalhado no rádio de verdade, de não ter me tornado dublador, de não ter sido o profissional da voz que eu gostaria de ter sido. Ao mesmo tempo, eu tava lá na JBC sem saber o que eu ia fazer da vida, quando eu recebo um telefonema do nosso querido Alexandre Ottoni, do Jovem Nerd, lá em julho, agosto de 2012, dizendo que pensava em terceirizar a edição do Nerdcast, conhecia o meu trabalho, a gente já tinha feito algumas coisas juntos, em Campos Par, e o Pix, e outras coisas, eles já tinham participado do Radiofobia, inclusive, já e tal, e aí falou, pô, a gente sabe que você edita bem e tal, conhece a nossa história, conhece as nossas brilhas, brincadeiras internas e tudo, vamos fazer um teste aí pra ver se dá pra gente tocar a edição do Nerdcast? Quer dizer, não foi planejado, porque jamais que eu imaginava na vida um dia receber um telefonema desse cara, que é a dupla do primeiro podcast que eu ouvi na vida, que me motivou a fazer um podcast, e quem sabe ter a chance de editar o maior podcast do Brasil, o podcast mais importante do Brasil. Então, jamais foi algo que eu tivesse planejado. Claro que bateu um puta de um cagaço, tanto que eu disse não. A minha resposta foi não, né, quando ele perguntou. Quer editar o Nerdcast? Falei, cara, não. Como assim não? Falei, não dá, bicho. Eu trabalho aqui, das oito às oito, como gerente aqui, radiofobia, eu mal consigo fazer dois por mês. Você acha que eu vou conseguir editar o Nerdcast por semana? Na época, eles viravam noite, de quinta pra sexta, editando, atrasava e tal. Os caras não tinham vida, só focavam nisso, trabalhavam um monte de coisa e quinta, sexta era 100% focado no Nerdcast, que os caras já não estavam mais aguentando. Falei, você acha que eu vou conseguir dar conta? Tenho mulher, tenho dois filhos, tá grávida do terceiro, saio de casa, eles ainda estão dormindo. Quando eu volto à noite, eles já estão dormindo. Como é que eu vou tocar isso? É muita responsabilidade. Aí que ele me abriu o olho e falou, não, Léo, você não tá entendendo. Quanto que você recebe aí na editora? Ah, é X por mês. Beleza. Se eu te pagar X por Nerdcast, numa semana que tem quatro sextas-feiras, vezes quatro, já empata o que você ganha aí. Então, tipo, eu tô te oferecendo uma alternativa. Você não tem CNPJ, empresa, tudo? Não, eu tô te oferecendo uma alternativa pra você empreender, editando o Nerdcast como um cliente, com um contrato assinado e tal. E o tempo que sobrar da semana, né? Semana, sei lá, de 40 semanas, que você gaste 20, 20 e tantas pra editar o Nerdcast, o resto você toca teus projetos, você toca a sua vida. Aí que eu entendi, aí que caiu a ficha de que era uma oportunidade de mudança mesmo. É mesmo que se apresente como oportunidade também da cagaço, né? Você fala assim, pô... Não, cagaço total, nossa. Tanto faz se é uma necessidade, como no meu caso, de, pô, fui demitido. E, ao mesmo tempo, eu olhei e falei, quando eu fui demitido, né? Tinha que acabar de rolar o Vete Catar e eu tava começando uma acompanhada. Eu falei, pô... No fim, eu tava trabalhando dois empregos. Eu sabia disso. Eu até zoava com a Aninha aqui. Falava, pô, eu tô assistindo o pai do Cris aqui, né? Todo dia com dois empregos. Dois empregos! Por um lado, tem uma necessidade de trabalhar. E, do outro lado, tem uma oportunidade de, cara, se eu focar toda a minha energia aqui nesse lado, pô, pode ser que tenha alguma coisa realmente legal aqui. Mas a gente tá focando muito em carreira. É só pra gente ver que, de fato, você citou até as frustrações. Que eu acho que elas são naturais, né? Da gente... Sim. Pô, eu lembro muito na época que... Dublei rebosteio. Lembro, né? A gente bateu na trave, muitas vezes, com levar rebosteio pra TV. Sim. Eu lembro que teve uma proposta da MTV, um negócio com caceta de planetas, que a gente fez um piloto com caceta. Cara, que legal. Cara, 2012 ou 11 isso. E eu e o Xande trampando por conta. Não é porque o YouTube dava bosta pra ninguém, assim. Era muito... Cara, quando começou a dar dinheiro, eu rebostei, foi quando eu saí. Porque eu, sei lá, eu tava... Porque eu foquei em me formar na faculdade, né? Falei, claro. Então, tanto não dava dinheiro no YouTube, que eu nem cogitei. Falei, eu vou ficar fazendo no YouTube, pô. Claro. Essas frustrações, eu acho que elas são naturais. Ainda assim, é um exercício pra essa nossa capacidade de se reinventar. Sim. Porque no fim, quando você fala, pô, eu sou frustrado por não ter tocado num programa de rádio ou uma dublagem, não é nada que a gente não possa investir nesse sonho hoje. A gente sabe disso. Obviamente que é meio distante. É. Mas a gente fala, pô, se eu focasse minha energia mesmo, juntasse uma grana e, pô, devagarinho, sem pretensão, vou fazer meu curso de teatro, vou fazer alguma parada e... A gente sabe que dá. Não é uma parada impossível. Uhum. E a gente, hoje em dia, até tem mais condições de... Tem os contatos, tem amigo aqui e ali. Falar, pô, você não me arranjaria uma oportunidade de trampo depois de formado, alguma parada assim? Ou com quem que eu posso falar? Com quem que eu preciso falar pra mostrar meu trampo? Uhum. Óbvio que a gente sabe que são caminhos possíveis, mas que essa capacidade de se reinventar, ela não é um negócio que uma vez que você descobre ela, você desenvolve ela pra sempre. Não, não, não. E a gente foca muito nela em carreira, mas, cara, tanto você quanto eu, a gente passou por essa capacidade de se reinventar também na vida pessoal. Ah, com certeza. Você ainda, muito mais que eu, num grau de, pô, ter sua família estabilizada e tal, três filhos e passar por uma separação, eu passei por isso também, mano, morando junto com a minha ex. Assim, em algum momento todo mundo se convence que a vida tá no caminho certo, tá tudo no trilho e nada vai dar errado. Acho que essa é uma sensação que às vezes a gente tem. Sim. Com a família, eu acho que isso é mais intenso. Com certeza. Tá tudo no lugar certo. E aí algo se mostra inabalável pra gente, de nada pode abalar a minha família, a minha relação com a minha namorada, no seu caso com a minha esposa e tal. Sim. E a verdade, que eu acho que é uma reflexão que eu tenho tido muito nos últimos anos, é nada é verdadeiramente estável. Exato. Nem o seu emprego, nem a sua família, nem nada. Tudo são coisas que você tem que regar com carinho, cuidar, etc. E isso é um aviso, não é negativo. Não. É um alerta positivo de, cara, cuida das coisas que você ama, das coisas que você gosta e investe nas paradas que você quer fazer. Acho que essa é a lição, que é mais fácil falar do que viver. Porque quando a gente toma uma rasteira, a gente não enxerga as coisas dessa forma, né? Sim, sim, com certeza. É uma paulada. E aí a vida tem tantos aspectos, né? Quando a gente perde um parente importante, você tem que saber se reinventar. Você vai viver seu luto, mas a vida tem que ir pra frente. Aquela pessoa que você perdeu gostaria que você fosse pra frente. A gente desenvolve tanto ao longo da vida essa capacidade de se reinventar. E de certa forma a vida é esse ciclo, né? De a gente viver uma parada maneira. E ela pode ser um ciclo tão grande que a gente vai morrer antes dela chegar no fim. De tão maneiro que é. Sei lá, as pessoas que se encontram numa profissão e vivem esse sonho da profissão. Pra sempre. É, isso que você tá falando me lembra uma historinha que eu ouvi há muito tempo atrás. Que um cara, ele tava passando por uma situação, assim, muito complicada. Tinha perdido a esposa, tinha separado, dado errado no trabalho e tudo. E aí ele descobriu que tinha um guru lá no alto de uma montanha lá e tal. E foi lá pra se consultar com esse guru, né? E aí o guru perguntou pra ele, ah, o que que tá acontecendo? Aí ele explicou todas as mazelas dele, tudo que tava acontecendo. Falou, falou, chorou, reclamou e tal. Aí o guru virou pra ele e falou assim, não se preocupa, calma, vai passar. Só isso que ele falou, não falou mais nada. Aí o cara foi embora. Foi embora, passou, o tempo passou, ele foi trabalhando, não sei o que. Arrumou um trabalho, o trabalho evoluiu, montou uma empresa, arrumou uma pessoa nova. Essa pessoa nova ele tava sendo feliz, viajou, juntou dinheiro, tararararara. Um dia ele resolveu voltar pra montanha pra agradecer o guru pelo bom conselho que ele deu, né? E aí ele contou pro guru tudo de bom que tava acontecendo na vida dele. E o guru virou pra ele e falou assim, calma, não se preocupa, porque vai passar. Foda, né? Quer dizer, a vida é um gráfico de seno e cosseno, sabe? Tipo, subida e descida. Não tem essa reta de estabilidade. A gente se engana porque a gente é ser humano mesmo. E a gente acha que, por exemplo, essa carreira de edição de podcast. Há uns três anos atrás, a gente tava vivendo uma fase muito boa. E a gente tava vivendo um momento muito, muito legal, assim. A empresa teve anos aí de crescimento contínuo, desde 2012, ano, ano após ano, após ano, após ano. 2023, ano passado, foi o ano, pra mim, com o melhor faturamento em 11 anos. E o pior dos 11 anos em termos de resultado. Porque, ao mesmo tempo que a gente tinha contratos que estavam acontecendo e tudo mais e tal, de junho pra cá, a ladeira despencou. Clientes antigos cancelaram os contratos, o negro deu perdido, sumiu. Pessoas começaram a pagar alguém que faz o que você faz por 10 vezes menos. Caraca. Todo mundo agora também é YouTube e YouTube. Podcast em áudio não é tanto assim e tal. E agora a gente tá tendo que se reinventar também através das ferramentas novas, das tendências novas. Aprender a lidar com inteligência artificial. Isso acaba impactando numa série de coisas, pessoalmente falando. Eu lembrei dessa história recentemente, porque eu tava conversando também com a Ana. E aí, lembrando, né? Nossa, a gente tá vivendo uma fase muito boa. Vai passar. Vai passar também. Não tá garantido que isso vai continuar ad eternum, entendeu? Então, a gente tá tendo que se reinventar também agora. Eu tive que me reinventar após divórcio. Eu tive que me reinventar como homem, como pai, como companheiro pra uma outra pessoa que tem uma outra vida, uma outra experiência. Pegando as experiências dos quase 20 anos de um relacionamento que acabou. Como não repetir as mesmas coisas. Como se tornar uma pessoa melhor. Sabe? Como fazer com que os meus filhos, que são três homens. Eu tenho três filhos homens. Então, como fazer com que eles se tornem versões melhores do que a minha versão que eles viram durante muito tempo. Sabe? Então, essa palavra reinventar é um desafio constante. E é dolorido. Não é uma coisa fácil, sabe? Não, não é. Até porque a gente tem que quebrar conceitos que estão dentro da gente. Que, em algum momento, foram casas de tijolos e vidro, né? Alguns, a vida vai quebrar pra gente quando é um caso de um emprego. Outros, é uma reflexão. Só você que vai tacar uma reta na mão e falar Pô, esse daqui que eu tinha, eu não quero ter mais. Não faz mais sentido pra mim. Acho que quando a gente fala sobre as nossas próprias crenças nossas próprias filosofias de vida o que a gente dá valor e o que a gente não dá, né? E aí eu entro nos nossos próprios preconceitos e erros nos nossos julgamentos, né? Nossa doutrina moral que muitas vezes ela vem de um lugar de criação e tudo mais a gente vai achar 10 mil explicações pras coisas mas a gente vai encontrar ao longo da vida falando, pô, peraí, se a gente não for tão cabeça dura assim a gente vai encontrar erros em tudo que a gente faz e vai encontrar oportunidades de mudar. Com certeza. E acho que esse é o lance mais bonito e perigoso também que é entender que a gente anseia por ilusões de controle. É, ilusão total. Porque a gente acha que tem controle sobre a vida mas é só ilusão. Só ilusão. Você é pai, você sabe disso mil vezes mais que eu que só sei disso na teoria mas quando você tá criando um filho pô, eu sei que todo pai e toda mãe na melhor das intenções tenta controlar todas as alternativas, as variáveis pra que o filho não se machuque, não se doa mas a gente não vai conseguir aprender tudo que a gente tem que aprender na vida sem se machucar, sem se doer e a gente fala, pô, é o lance lá do Jimmy Bolha de não dá pra viver numa bolha não dá pra viver numa proteção eventualmente, essa dor que o cara vai sentir que teu filho vai sentir, que teu amigo vai sentir é o que vai fazer ele ir pra frente é um empurrão. Obviamente, olhar pros erros sempre com forma de correção de cara, não, não cometa erros, etc mas a gente tem que se permitir viver as coisas e realmente, se quebrar a cara se a casa cair, a gente reconstrói a gente reinventa essa acho que é a parada é o exercício uma vez que você faz, ele não resolve a gente tem que fazer pra cada aspecto da vida sobre o ponto de vista que aquele momento pediu pra gente é uma prática bom, o término de relacionamento nunca vai ser igual ao outro acho que esse é o principal exemplo cara, quando você termina com a pessoa A a tua relação era uma coisa não é porque você tá namorando de novo que é o mesmo namoro é outra parada é outra dinâmica de vida e quando você terminar você vai passar tudo de novo senão você sofreria falar, já sofri uma vez por um término eu não vou sentir nada no segundo e não, você sofre tudo de novo não é assim não é assim que funciona eu não tive essa experiência espero não ter porque a gente tá bem obrigado nesses 5 anos exato mas a gente não sabe eu já vivi o suficiente também nesses quase 50 anos de passagem aqui nesse plano pra saber que o amanhã é uma grande interrogação é isso aí assim, todo mundo que conhece o podcast hoje em dia quem tá na internet me conhece pelo podcast você falou isso no começo do papo como editor do Jovem Nerd como cara que tem os seus programas e dá curso e livro pioneiro da podosfera aquela coisa toda mas esse daí é o Léo é o Léo Lopes o Leandro Lopes pouca gente conhece o Leandro Lopes é um cara que tá escondido dentro do Léo não porque ele tá com vergonha de nada mas porque ele é uma pessoa ele não é um uma figura um avatar um avatar um emoji não ele é uma pessoa e aí é essa pessoa que eu hoje tô nessa fase de reinvenção sabe porque eu vou fazer 50 anos isso não é pouca coisa já tô olhando pra mim mesmo com olhos um pouco mais críticos com relação a atitudes posturas coisas que sabe eu não posso continuar me comportando com 50 como se eu tivesse nem os nem os 20 que eu faz 30 que eu não tenho nem os 34 que é de 15 anos atrás que eu já era um senhor pai de dois filhos então eu tenho que ter um mínimo de bom senso também nesse sentido e assim vamos ser como diz o nosso querido Fred sejamos frangos não vou ficar sendo podcaster fazendo alegria alegria com 65 anos de idade não é assim que vai funcionar a gente sabe que tem um prazo de validade e cada dia que passa cada ano que passa esse prazo de validade vai se aproximando até nesse aspecto a gente tem que se reinventar meus desejos minhas coisas que eu vou querer daqui 10, 15 anos não são as mesmas de hoje hoje já não é mais o que era ano passado hoje eu já tô fazendo coisas e já tô pensando em coisas pra mim que eu não pensava ano passado tô me permitindo aprender coisas novas que eu sempre quis e não tive chance experimentar outras coisas que eu também não tive até hoje oportunidade de fazer já tô planejando uma outra transição de carreira pra você ter uma ideia porque eu já tô prevendo que vai chegar uma hora que óbvio a empresa tá aí mas aí tem os meninos que vão continuar tocando a empresa os editores e tal e vai chegar uma hora que eu vou ter que pensar num plano B vou ter que pensar num plano de aposentadoria vou ter que pensar num plano que eu consiga fazer de uma maneira que não seja tão puxada tão cansativa que não exija tanto entendeu pra me dedicar um pouco melhor a esse relacionamento que eu tô há cinco anos e não chafurdar tanto no trabalho quanto eu fiz num outro a não repetir os mesmos erros sabe a cuidar melhor de quem tá comigo cuidar melhor de mim mesmo de você no fim das contas é isso né esse é um ponto fundamental porque eu nunca pensei nisso eu sou um cara que vem de uma escola de cuidar dos outros eu venho de uma educação onde a gente é pra prover e pra cuidar e pra proteger foda-se a gente e isso tem mudado muito entendeu eu tenho aprendido a olhar que cara eu mereço também um pouco de atenção de mim mesmo um pouco de zelo um pouco de cuidado um pouco de afeto um pouco de alto né não digo da parte das pessoas eu também preciso me olhar com um pouco mais de generosidade e me reinventar nesse sentido também pessoal entendeu então eu tô numa fase agora exatamente nesse ponto já as vésperas de completar 50 anos vislumbrando como vão ser os próximos anos eu tô malhando malhando toda na academia eu tô fazendo eu perdi da última vez que a gente se viu se você me encontrar você vai ver cara eu perdi quase 10 quilos já caraca mas assim eu vou virar o tiozão da maromba o véio não cara minha meta é com 65 anos conseguir limpar minha própria bunda a minha meta é não depender de ninguém pra carregar uma sacolinha pra atravessar uma rua porque eu vejo meu pai que não se cuidou a vida inteira ele não é doente mas ele vai fazer 80 anos de idade tem dificuldades que você não quer ter é ele é um velhinho fraquinho com os ossinhos fraquinhos nunca teve massa muscular sabe tá com dificuldade extremamente independente dirige faz as coisas inclusive cuida da minha mãe a minha mãe sim quase não sai da cama mais e ele com 80 anos de idade nossa queria ter a saúde que ele tem mas eu preciso me esforçar pra não depender disso porque por exemplo hoje eu cuido de muita coisa pra ele e eu sei que se chegar na minha vez e eu tiver que talvez depender dos meus eu não sei se eu vou conseguir ou não então eu tenho que focar também na minha autonomia então assim e eu não pensava nisso cara até uns dois anos atrás eu ainda tinha aquela cabeça de que não eu continuo aqui pra prover pra proteger pra cuidar e eu é que me foda e aí quando você vai ver você tá com a saúde péssima você tá cheio de problema né vai fazer os exames tudo aí daqui a pouco é coração é circulação é estômago isso aqui aí a gente tem que não peraí vamos pensar numa velhice saudável pra daqui a alguns anos né isso também é faz parte do processo de reinventar porque a gente não tem hábito de pensar nisso e homem é burro né a gente é muito não vai no médico é é porrada de coisas que a gente sabe a gente é mirto e é justamente toda essa vez que a gente toma uma rasteira muito grande em qualquer aspecto cara familiar de amizade tem muita amizade você toma uma rasteira de um amigo que você esperava que o cara tivesse tua cobertura fosse te defender e você se sente traído porque traição não é sobre sexo não é sobre beijo na boca traição é sobre confiança então acontece em família em amizade exato perfeito e aí a gente se vê na posição de estar no chão rastejando naquele lance do rock balboa no final do rock do rock 6 cara o importante é o tanto que você aguenta tomar de porrada e seguir em frente e seguir levantando e você cai e levanta e foda-se a resiliência essa porra e eu acho que essa resiliência que é essa arte de se reinventar passa muito por aí de você entender que tá é mais uma rasteira você vai sofrer o que aquela rasteira tem pra te sofrer porque esse sofrimento também tem coisa pra te trazer pra ensinar mas tem a parada da música do levanta e anda do emicida lá que é o lance do irmão você não percebeu que você é o único representante do seu sonho na face da terra se isso não fizer você correr chapa eu não sei o que vai que é essa parada com certeza essa parada é você se dar conta que você tem que reconstruir por você não é pelo seu relacionamento óbvio seu relacionamento te faz bem então vai ser por ele que você vai correr atrás você vai lutar por ele tudo que nós tem é nós né mano não tem é foda porque essa frase é foda mesmo você se dá conta que cara você pode ter muita gente do teu lado e tal mas cara ninguém vai saber defender exatamente o que você quer o que você curte a não ser você e o que o Léo falou mais cedo que a gente conversou é isso cara daqui a dois minutos pode ser que seu desejo mude que você queira outra parada e aí você tem que olhar pra isso com o peso da oportunidade com o peso do cada escolha uma derrota cada escolha uma renúncia você vai renunciar alguma coisa pra poder ter outra e a vida vai seguir assim o importante é a gente sempre olhar e falar cara vão ter momentos que a gente vai olhar e pensar que tudo acabou e vai querer desistir é o lance que você falou do guru vai passar essa vontade também de desistir se a gente acreditar se a gente for pra frente parece papo de coach mas eu acho que é não é não mas é verdade é uma parada que é as coisas tem que ser levadas desse jeito se não cara é uma parada até que obviamente esbarra em questões de saúde mental em questões de buscar motivação pra olhar pra vida dessa forma tem um aprendizado bem legal e tem uma parada aqui no fim das contas é bonito você ver o ciclo se fechando sim assim como é bonito você viver ele abrindo sim se você consegue dar tempo suficiente pra ele se fechar você fala pô beleza aprendi muita coisa aqui você para de olhar só pra aquele evento específico que te machucou da forma que eu olho pro meu trabalho eu não olho mais pro dia que eu fui demitido eu olho pros nove anos que eu trabalhei na empresa e falei cara que foda você olha pela trajetória você vê a trajetória é exato e a gente só consegue ver isso depois da ferida cicatrizar até lá não dá exato tem um período de luto como em tudo toda perda todo trauma traz em si esse período de luto o divórcio a separação a perda de um trabalho a perda de um ente querido mesmo uma mudança radical às vezes a pessoa muda de país vai trabalhar em outra coisa num desafio diferente é tantos amigos nossos aí que a gente conhece que foi e voltou não sei o que o que a gente não pode se dar ao luxo de de se deixar paralisar pela incerteza sabe é pra falta de controle exato porque a gente primeiro nunca vai ter controle então isso tem que botar na cabeça que não dá pra controlar mesmo mas você tem na sua mão o manche o guia ali o timão ali que você pode jogar pra direita ou pra esquerda pra direcionar pra onde você vai eu acho muito legal esse conceito aí por exemplo de multiverso que a gente vê hoje nas mídias e tal que assim pra cada escolha que você fez você fez imediatamente também uma não escolha e essa não escolha ela poderia ter direcionado pra um caminho pra uma vida pra um universo diferente a gente brinca pra cada escolha uma renúncia pra cada escolha são várias renúncias cada uma dessas decisões que ao invés de ir pra direita você decidiu ir pra esquerda ao invés de acordar às oito você resolveu acordar às seis e meia ou às dez ali tem uma vida diferente naquele contexto de você ter tomado aquela decisão e a decisão é sua esse livre-arbítrio foi seu a gente tem que ter responsabilidade também por isso então acho que é maduro a gente passa por fases onde a gente não sabe não sabe explicar as coisas a gente nunca vai saber obviamente explicar as coisas mas com relação a nossa vida é bom a gente reconhecer e buscar ajuda também uma terapia faz muito bem é saudável água e terapia são coisas que a gente precisa atividade física água e terapia ajudam a gente a se redescobrir a se descobrir a se entender e a direcionar isso porque é muito legal a gente falar de reinvenção reinvenção mas no fundo no fundo a gente tá falando de vida a nossa vida cada dia é um eu novo o eu de ontem não existe mais o eu do começo dessa gravação não existe mais já é um outro cara que tá aqui conversando com você reinventado fruto já desse nosso papo dessa nossa experiência e olhando pro futuro então é isso que importa essa maturidade e se auto permitir porque a gente é o primeiro sabotador de nós somos nós mesmo a gente tem que se deixar viver essas experiências senão a gente trava e aí não sai do lugar aí fudeu e é o lance óbvio que a gente sabe que o leque de escolhas que a gente tem pra fazer e pra renunciar depende de vários fatores classe social de capacidade porque propriamente a gente não tá falando aqui que basta você querer e que você vai chegar em lugar nenhum não é meritocracia não não é meritocracia é o oposto disso mas é justamente cara você se responsabilizar a palavra é essa mesmo sabendo que é você que é o representante do teu sonho aqui você que vai ter algo a fazer nem sempre a gente tem muito a fazer geralmente a gente tem limites em tudo que a gente pode fazer mas cara a gente tem que buscar dentro da gente essa capacidade de reconstruir nem que seja aos pouquinhos obviamente se cercando de gente que ajude a gente a colher os cacos também que não seja pessoas que vão ficar esparramando e quebrando mais coisas na nossa vida com certeza tem que ter do nosso lado gente que ajude pelo menos a varrer ali os cacos juntos deixar tudo certinho pra gente poder ter o terreno livre pra construir e aí depois que a gente tiver a gente sabe mesmo a felicidade mesmo a tristeza tudo é passageiro e é isso a gente tem que pegar o que faz bem pra gente cuidar direitinho regar direitinho deixar bonitinho e o que fizer mal a gente mesmo tem que ter a consciência de podar antes que a vida pode por nós o que vai podar vai tudo é passageiro menos o trocador e o motorista obrigado por ouvir este episódio de dentro da minha cabeça a ideia do programa é essa de ser um programa mais curtinho eu costumo dizer que no máximo uns 30 minutos mas eu tenho fracassado nessa missão levando esse papo leve improvisado com qualquer camarada que topar gravar eu queria agradecer muito ao Léo sigam ele nas redes sociais no arroba leoradiofobia no instagram e no twitter o Léo é um amigão muito querido que a vida me deu um cara sensacional e merece que vocês sigam ele também e acompanhe não só os trabalhos da radiofobia enquanto empresa que produz e edita podcasts como o nerdcast por exemplo mas também os próprios podcasts da radiofobia como o próprio radiofobia podcast homônimo que eu faço parte há uns 13 anos pra você que gostou siga nas redes sociais no arroba príncipe vidane e arroba cabeça do vidane sem cedilha cabeca do vidane lá a gente sempre posta links e referências do que a gente comentou por aqui e por favor se puder classifique o podcast no spotify e nos demais agregadores de preferência com 5 estrelinhas é claro deixe também seus comentários tanto nas plataformas como no spotify lá tem uma área destinada a isso quanto em nossas redes sociais pra você me contar o que você achou desse episódio se você curtiu esse episódio considere ajudar a gente lá no apoia.se barra dentro dentro da minha cabeça sem cedilha dentro da minha cabeca de novo com qualquer valor a partir de um real que couber no seu orçamento todas as informações que eu citei aqui desde redes sociais até financiamento coletivo vocês podem encontrar com facilidade no site dentro da minha cabeça ponto com ponto br sem cedilha de novo alegria e tranquilidade até o programa que vem valeu Tchau